olá eu sou o marcelo e você está no canal feitoamão.com se você é novo por aqui já se inscreva para não perder nenhum vídeo sobre reciclagem, horta orgânica, mini jardim, papietagem e outros neste vídeo vou mostrar como fazer um suporte de guitarra utilizando um pedaço de pallet e um pedaço de cabo de vassoura esse modelo de suporte pode ser feito também para violão cortei os pallets nas medidas de 30 centímetros para base e 16 para parte superior e o cabo de vassoura cortei quatro pedaços de 5 centímetros para fazer a base e um pedaço de 10 centímetros e outro de 5 centímetros para fazer a parte do braço mas é importante conferir as medidas da sua guitarra ou violão pois você pode precisar aumentar estes tamanhos veja o esquema no feitoamão.com medi a profundidade do furo eu usei um pedaço de fita adesiva para a broca não ultrapassar e para finalizar montei com parafusos latão de cabeça chata invernizei e pendurei na parede e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.